No vídeo eu vou falar sobre sincronicidade, faz muito tempo que eu tô querendo falar sobre isso. Eu acho que quem tá passando por esse despertar de consciência, despertar espiritual, muita gente se depara com isso de ver números repetidos. E isso o que é, gente? É uma sincronicidade do universo. E o que eu percebi, assim, comigo, quando eu tava no começo ali do meu despertar de consciência, primeiro eu tive um despertar de espiritual, depois um despertar de consciência, eu comecei a ver o tempo todo números repetidos. E não é uma coisa assim que eu ficava olhando pro telefone pra ficar a hora igual. Não, era em tudo. Era no recibo do Uber, era no supermercado, era no horário do micro-ondas da minha casa, que tá com o horário, inclusive, eu não consigo consertar, colocar na hora certa. E toda vez que eu tô pensando em alguma coisa, fazendo algum questionamento pro universo, só que eu acabei de fazer alguma meditação, fiz alguma pergunta, eu pego no micro-ondas, tá ali o número repetido. Então, eu vou falar sobre isso com vocês. Bom, primeiro, gente, o que que é sincronicidade? Vamos por partes. Sincronicidade é um termo que foi criado por Cao Yang, né? Que é o pai da psiquiatria, da psicologia analítica, né? E ele criou esse termo sincronicidade. Ele também criou a definição dos arquétipos, né? Que é muito usado pelo pessoal de marketing. Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre arquétipos, tá, gente? Então, assim, o Cao Yang, ele definiu sincronicidade como uma casualidade. Sabe quando a gente fala assim, ah, isso é uma coisa, nossa, que coincidência isso que aconteceu. Na verdade, isso é explicado no universo, isso não é, no universo não existe, na verdade, coincidências. Tudo são, tudo que acontece, essas casualidades são sincronicidades. Que sabe aquelas coincidências que envolvem tantas coisas em volta que você fala, caramba, que coisa, sabe assim? Isso é uma sincronicidade, é uma casualidade que envolve diversos eventos que não são simples coincidências pro universo, tá? Ah, então, isso é reconhecido pela psicologia, pela psiquiatria como sincronicidade. E aí entra também a lei hermética da causa e efeito. Que tudo que tem uma causa, né, tudo que vibra retorna com a mesma vibração, né? Então, não existe coincidências no universo. Tudo, nada está parado no universo. Tudo, tudo é energia. Tudo, tudo é energia. E as sincronicidades são essas coincidências. E aí vem a sincronicidade com o número, tá? Então, principalmente quando você tá nesse caminho de despertar de consciência, despertar espiritual, expansão da consciência, quando, o que que acontece? Você para de ficar tão identificado aqui com o seu avatar, com a terceira dimensão, e você se conecta com o seu eu superior, com a sua cinteira divina, os cristãos gostam de chamar com o Espírito Santo de Deus, com a sua alma, como você queira chamar. Quando você está mais conectada com o universo e não tão identificada somente aqui com o plano físico, com o seu avatar aqui, com a terceira dimensão, quando você começa a expandir a sua consciência, abrir aqui o véu, tirar a cortina aqui, começar a se conectar espiritualmente, expandir a sua consciência, aumentar o seu conhecimento, o seu nível de ser, então você tem essas sincronicidades que é uma forma de comunicação do universo conosco, né? O universo, ele é mental, né? E esses números, eles são comuns de aparecerem, tá gente? Depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, todos os meus vídeos eu sempre vou colocar referências, eu gosto disso, colocar referências para que as pessoas passem a despertar e estudar, não ficar só perguntando para todos os mentores, todos os coaches, todos os comunicadores da internet, ficarem só na pergunta de vocês realmente buscarem, estudarem, então eu sempre vou colocar na referência. Eu vou colocar referência de dois sites que eu confio bastante e que eu comecei a me basear muito e eu vi que tinha bastante a ver, sabe? Com o que eu estava pensando no momento, com o que eu tinha perguntado em meditação, com algum questionamento que eu estava naquele momento. Como que aconteceu comigo? Quando eu comecei a realmente despertar a consciência no começo de 2019, eu percebi, assim, até então, nunca tinha ouvido falar sobre isso, sobre sincronicidade com números. Só que, para mim, começou a parecer estranho, sabe? Porque era o tempo todo, eu pensava assim, nossa, preciso responder aqueles e-mails, eu pegava o celular assim para responder os e-mails, clicava, pegava na tela do celular, estava lá, 1111 ou 2222, 333, vejo muito 333, de vez em quando, 444, 555. E aí eu comecei, era tanto, gente, que não era só no telefone, era no, se eu abria o meu canal no YouTube, estava ali, a visualização de algum vídeo estava assim, 3333, 222. Aí eu, o micro-ondas na minha casa, eu não consigo consertar o número do micro-ondas. Então, ele está sempre com a hora errada. E aí eu comecei a notar, ué, eu tinha acabado de perguntar alguma coisa para o universo, tinha acabado de questionar alguma coisa, ou fazer alguma técnica de lei da atração, e eu ia pegar no micro-ondas ali para aquecer alguma coisa, estava na tela, 1111, ou 2222, é, 2233. Ok, no começo eu não estava nem ligando para isso, mas aí eu comecei a perceber que era demais. Eu lembro de um dia, especificamente, que foi até engraçado, que aí que eu comecei a pesquisar o que era isso. Eu falei, meu Deus, que loucura, cara, o que está acontecendo, sabe? Eu fui pegar um Uber, eu estava indo até uma loja de departamento, um supermercado, eu falei, eu vou de Uber. E a nota do Uber estava 33 e 33, 33 reais e 33 centavos. Ok. Eu já falei, meu Deus, eu estou vendo muito 333 em tudo. Quando eu entrei no supermercado, eu olhei para a direita, assim, para um corredor, estava uma placa bem grande, assim. Promoção. Eu nem prestei atenção no que era o produto, eu fiquei tão assim com o número, que eu falei, caramba, de novo? Estava uma placa bem grande, assim, no supermercado extra. Promoção. Tantas parcelas de 13,33. Ok. Fiz o que eu tinha que fazer, na hora de pagar, no caixa, mostra para o cartão de dinheiro, que eu olhei, assim, o valor 222,22. 222 reais e 22 centavos. Gente, chegou um momento que eu falei, caramba, mas o que é isso? Principalmente quando eu estava, assim, me comunicando, trocando alguma mensagem com o meu alma gêmea, com o meu namorado, e eu precisava mandar uma mensagem para ele, que eu pegava seu celular para mandar a mensagem, 22,22. Algum outro assunto, 3,33. Então, eu comecei a prestar mais atenção, eu comecei até a anotar, no começo, hoje em dia eu não anoto mais, mas eu comecei a ficar tão assim, caramba, o que é isso, gente? E aí que eu fui buscar, e eu vi que, realmente, para todo mundo entrar nesse caminho de expansão, as pessoas, realmente, começaram a perceber. As pronunciadas com o número. Então, gente, eu me baseio muito num site chamado sinaisdanovaera.com.br, se não me engano, é .com.br, mas eu vou colocar na descrição do vídeo, certinho, para vocês se basearem. E sempre bate muito o que eles estão falando, sabe? Eu comecei a anotar, sim, comigo durante um ano, fui observando e realmente bate. E um site também de uma moça, que ela estuda bastante numerologia, números da Kabbalah e tal, ela entende bastante e o que ela escreve também bate muito. E ela começou a pesquisar, porque começou a acontecer muito com ela. E ela falou, caramba! E ela começou a relatar também isso no blog dela. O blog dela se chama chinezi.com. É... É... É chi, né? Chi-nesi.com. Como se fosse chinezi.com. Ela escreve em inglês e escreve em português também no blog dela, sobre a sincronicidade com números. E tudo o que ela escreve embaixo também é batata. Então, esses dois sites são muito confiáveis. Às vezes, gente, eu vejo no Instagram e eu vejo aí pela internet umas interpretações de números repetidos que não tem nada a ver, gente. Aquilo lá é balela. Ah, 222. Olhe para o sol. Está um dia bonito. 333. Sorria. Gente, não tem nada a ver com isso, tá? Às vezes a gente tem que ser um pouquinho... A gente tem que pesquisar um pouco as coisas antes da gente sair acreditando em tudo que a gente vê por aí. Então, pesquisem, tá? Recentemente, eu encontrei também uma moça. Aqui, ela tem um canal no YouTube. Ela também está começando, se eu não me engano. Ana Souza com S. Alguma coisa assim. Mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também. Eu até combinei com ela da gente fazer uma live sobre isso, sobre sincronicidade. Eu também gostei muito do que ela fala. Bate com esses dois sites que eu acompanho e que são confiáveis. O que eles escrevem realmente é aquilo. Eles não escrevem balela, para a gente acreditar naquilo. E realmente bate com aquilo. Que eu fui comparando, sabe? Com o que eu estava pensando. Com o que estava acontecendo na minha vida. Então, batia, sabe? Então, essa moça, ela também tem o que é o número 333, o que é o número 222. Ela tem diversos vídeos no canal dela. Daí, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Qualquer dia, eu vou fazer uma live com ela. A gente vai falar sobre sincronicidade. Ela é uma graça. E ela também está nesse caminho de expansão da consciência. E ela fala de todos os números. Tudo que ela fala também, gente, bate, tá? E aí, vocês podem se basear por esses três caminhos que eu vou colocar aqui para vocês. Mas não fiquem acreditando tudo que vocês veem por aí, gente, tá? Tem pessoas que postam muitas coisas realmente confiáveis. E tem pessoas que postam o que viu em algum lugar, vão lá e repostam, sabe? Nem procuram saber o que é. E, nossa, eu acabei de olhar para a gravação que estava 13 e 13 aqui na gravação, gente. Tá vendo como que é as coisas? E, então, gente, a sincronicidade com os números é isso. 11 e 11. Vamos lá. Vamos ser mais práticos aqui. 11 e 11. É um chamado para o despertar. Significa que você está no caminho, você começou o seu despertar de consciência, tá? Para mim, pelo menos, era assim. Em todos os lugares confiáveis que eu vi, também bate com as pessoas, também aconteceu isso. Quando você vê os números repetidos assim, 11 e 11, e diga sim, universo, sim, sim, obrigado pelo sinal, obrigado por estar se comunicando comigo. Então, assim, o universo, os anjos, o seu eu superior, eles se comunicam por número. Outra coisa, gente, o número 222. O 222, o que eu percebi? Quando aparece o 222, significa que você está no caminho certo. Que aquilo que você está fazendo é um ok. Ok. Você está no caminho certo, tá? Pelo menos para mim, eu percebi que é isso. O 222, também, ele é um número que, se eu não me engano, é na Kabbalah, que eu li em algum lugar sobre isso. Esses dias, aquele TV, a Lei da Atração, ele falou sobre isso num vídeo. E ele fala, quando você também, o 222 também está envolvido com relacionamentos. Então, se você está fazendo técnicas para reconciliação, você está num processo de ir atrás de uma alma gêmea, alguma coisa relacionada a relacionamento, o 222 é uma confirmação de que você está no caminho certo. Que as coisas estão dando certo, que é isso mesmo. Esse é o caminho, é a pessoa certa mesmo. O 333, o 333 aparece muito para mim, muito. E aí, começou a me dar muita curiosidade do caramba, o que é isso, sabe? O 333, o 333, gente, basicamente, tem uma grande interpretação, lógico. Você tem que basear o que está acontecendo na tua vida. A gente tem que basear a nossa vida, porque cada um é cada um, gente. Não adianta uns comparar com outros, sabe? Mas, basicamente, o 333 é um equilíbrio corpo, mente e espírito. E o número 333, ele também é um número dos mestres ascensionados. Quem são os mestres ascensionados? Os iluminados. Buda, Jesus Cristo, São Germão. Então, assim, são os mestres ascensos. Eles também têm a energia do número 333. Se você estiver vendo bastante o número 333, é isso, tá? É o equilíbrio do corpo, mente e espírito. Ou seja, você está alinhado com o seu superior. É um equilíbrio. E o número 444, também, que aparece bastante para mim. Eu só conheço mais desses números, tá, gente? Os restantes eu não conheço muito bem, porque não aparece para mim. O 444 é a presença angelical. Então, é uma confirmação daquilo que você estava questionando naquele momento. Você estava questionando algo e aparece 4444. É uma confirmação de que você está amparada por anjos, por seres de luz, por seres amigos. E você está sendo amparada. Você não está sozinho nessa, tá? O 555, ele é muito ligado a mudanças, tá? Então, sempre que você vê o número 555, é uma confirmação daquela mudança que você está querendo na sua vida. Ou uma mudança que vai ocorrer para que você realize aquilo. Então, está mais ligado a isso, o 555. 666, 777, 888, 9. Eu vejo várias vezes o número 9. Eu não sei dizer, gente, porque não aparece para mim. Então, eu prefiro não falar. Mas eu vou deixar para vocês os links na descrição do meu vídeo. E aí, vocês pesquisem, estudem. Comecem no começo a prestar atenção no que você estava pensando naquele momento, tá? E aí, vocês vão começar a perceber que tem uma congruência, sabe? Que tem uma ligação do que você estava questionando com aquele número que apareceu. Tá bom? Gente, espero que tenha ficado, assim, um pouquinho clara essa parte dos números. Sincronicidade. A sincronicidade, gente, também vai aparecer bastante. Então, não só o universo, ele não se comunica só por números. Então, assim, pelo menos para mim... Deixa eu desligar aqui o relógio. Pelo menos para mim, assim, sempre que eu estou fazendo algum questionamento, além dos números, aparece muito para mim mensagens de terceiros. Ou eu vejo uma mensagem que é a resposta clara daquilo que eu estava pensando. Chega a ser, assim, inacreditável. Eu falo, caramba! O universo daqui a pouco só falta sentar na minha frente e falar, então, vim aqui te falar, né? O que você estava perguntando. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Outro dia, eu estava pensando em algo. Eu estava até com o celular na mão, assim, e eu estava pensando antes de escrever uma mensagem para a pessoa. E eu parei, assim, eu fiquei questionando, pensando naquilo que eu ia falar, do assunto tal. E antes de eu mandar mensagem, eu parei, assim, um pouco e eu estava pensando. De repente, o vizinho, tipo, eu me conectei mesmo, sabe, com o meu superior, e eu fiquei parada pensando naquele assunto. Eu, com o celular na mão, assim, eu fiquei pensando, sabe? E aí, eu tenho um vizinho aqui, numa casa ao lado, né? Depois do jardim, depois do muro da casa. Esse vizinho, ele nunca ouve música, eu nunca vejo ele ouvir música. É um super silêncio, assim, quase você não ouve a voz dele. E ele trabalha também, quase fica em casa. Mas, assim, nunca ouve música. De repente, neste momento que eu estava parada, fazendo um questionamento ao universo, Esse rapaz, ele começou a ouvir, ele colocou, de repente, uma música bem alta. E só ouviu essa música e parou. E eu parei, eu estava dentro da minha casa, eu parei e fiquei assim. Caramba! Juro, gente, eu fiquei de boca aberta. Por quê? É como se o universo estivesse ouvindo o que eu tinha perguntado. E o rapaz tocou uma música que era a resposta exata, assim. A letra da música inteira, em inglês, é até uma música do Coldplay, que eu, por sinal, gosto bastante. A letra da música inteira dele era praticamente conversando comigo. Sobre o que eu estava pensando, sobre o que eu estava questionando, sobre o que eu estava querendo ali escrever. E a letra da música falava sobre isso. Juro, eu até sentei na hora, eu fiquei assim. Caramba! E o rapaz, o vizinho, ele ouviu só essa música e ele se ligou. E ficou tudo em silêncio de novo. Entende? É sempre assim, gente. Outro dia também, alguns meses atrás, antes da pandemia e tudo, eu estava, assim, perguntando muito para o universo em relação a um assunto, em relação a uma manifestação que eu quero realizar. Eu estava questionando muito, o universo, o que está me pedindo? O que eu preciso fazer? Como eu posso chegar nessa realização desse desejo específico? E soltei, assim, e eu lembro que eu questionei isso em meditação. E soltei, assim, nem estava lembrando mais que eu tinha perguntado isso. Passou, assim, alguns dias, eu acho que uns quatro ou cinco dias, e uma amiga minha, que é até a Adri do Café Quântico, ela me mandou, eu mandei um áudio para ela, falando de determinados assuntos, e ela depois me respondeu por áudio também, várias mensagens, assim. A Adri nem é de mandar muito áudio, assim, sabe? E ela me mandou, gente, a conexão com o universo. O universo, às vezes, usa outra pessoa, um terceiro, para te mandar aquela resposta do que você perguntou. Por isso que é bom, gente, a gente estar sempre atento. Estar no momento presente, estar atento a tudo, sabe? Não paranoico, não ficar, ai, meu Deus, eu vou ficar igual um louco, prestando atenção em tudo. Mas estar atento, assim, você fez uma pergunta para o universo, solta, a resposta vai vir. Pode vir por um terceiro, pode vir por uma letra de uma música, pode vir por, você está, de repente, assim, assistindo um filme, você não está nem com vontade de assistir aquele filme. De repente, você fala, ah, vou assistir. De repente, a mensagem está ali. Ou um familiar seu solta e fala alguma coisa, e você fala, nossa, como ele sabe que eu estou querendo saber disso, sabe? Então, comigo acontece muito isso, e eu comecei a prestar muita atenção a essas sincronicidades, tá? É muito importante prestar atenção às sincronicidades. E, então, ela, a Adriana, mandou, e é engraçado que numa parte do áudio, o que me paralisou, que eu falei, caramba, é isso? Um insight. Em um dos áudios, ela fala, sem eu falar desse assunto, ela pegou e falou assim, Sabe, miglau, o que está, é, isso, 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 isso impede, isso impede, qual é a palavra, o que que eu tinha perguntado no universo? O que me impede? O que eu preciso fazer para conquistar isso? E ela respondeu depois, cinco dias depois, falando, ah, isso impede de você, se você quiser manifestar tal coisa, tal coisa, de manifestar. Gente, eu fiquei paralisada, eu acho que eu ouvi várias vezes o áudio, e falei, caramba, olha a resposta, chega para qualquer pessoa, gente. Outro exemplo de sincronicidade, que é bom ficar atento, sabe, porque, de repente, é uma resposta que você estava questionando. O ano, há mais ou menos uns oito meses atrás, mais ou menos, eu tinha ido comprar algumas coisas para casa, no supermercado, e eu lembro que eu terminei de comprar, tal, e aí eu ia passar para um outro lugar, né, uma atacadista, tal, pela porta, assim, antes de ir para o estacionamento. E, naquela época, eu estava também, também fazendo alguns questionamentos para o universo, sabe, questionando muito algumas coisas, eu estava com algumas incertezas, sabe, em relação a alguns caminhos que eu deveria seguir ou não, enfim, algumas coisas particulares, e eu estava questionando muito, mas, assim, nada de paranoia, assim, só questionando para o universo, sabe, qual que era o caminho, o que era melhor e tal. E aí, teve um dia que eu saí, assim, e eu estava indo para o estacionamento, e algo me falou assim, você não estava querendo vinho? E eu estava querendo, eu gosto muito de vinho, né, e depois que eu morei, sempre gostei, depois que eu morei em Portugal, eu não consigo ficar sem vinho, gente, assim, eu realmente gosto muito, eu não sou alcoólatra, não gosto de bebidas alcoólicas em geral, eu só tomo cerveja e vinho. E eu estava chegando no estacionamento, nessa época que eu estava questionando muito, e algo me falou assim, você não estava querendo vinho? E o seu vinho? E eu, caramba, eu esqueci de comprar o vinho. Ah, não, vou embora. E ela, não, volta lá e compra o vinho. Eu coloquei as coisas dentro do carro e voltei de novo. E comecei a passar, assim, pelas gôndolas do vinho, olhando os vinhos, olhando os vinhos, e naquelas milhares de garrafas que estavam naquele monte de partilheiras de vinho, tinha uma garrafa que me chamou muita atenção. Só que eu olhei só a frente, eu até guardei a garrafa, gente, porque eu fiquei tão impressionada com o que aconteceu. E a garrafa me chamou a atenção. E aí eu olhei assim, eu falei, nossa, que garrafa bonita, tá vendo? É uma garrafa, eu até desenhei a data aqui em cima. Então, essa garrafa é reserva, tá vendo? Ela é uma garrafa toda bonita, ó, tem uma selva, tá vendo? Chilena, muito bonita. Essa garrafa me chamou a atenção. Eu lembro que eu peguei a garrafa, nossa, que garrafa linda, reserva, nossa, deve ser bom esse vinho, vou experimentar. Peguei assim, enfiei no carro, aí depois, muito mais tarde em casa, assim, eu peguei e abri o vinho, né, coloquei numa taça, assim, e, nossa, que vinho gostoso. Vou ver aqui, que uva é essa? Nem me atentei, eu comprei com tanta pressa o vinho, que nem eu leio, que uva que era. Geralmente eu gosto de olhar. Gente, quando eu fui ler a mensagem, eu fiquei assim. Era também uma resposta que eu tinha perguntado. E, gente, eu nem ia, foi uma coisa assim, me puxando. Volta lá e compra o vinho. E na hora que eu tava vendo aqueles milhares de garrafas, meu olho só ia pra essa garrafa. Gente, quando eu tava em casa depois, olha a mensagem que está aqui na garrafa. Olha que bonita a mensagem. E tinha a ver com o que eu estava perguntando. Olha só a mensagem. Foi em um período de grande escassez que uma determinada região do Chile passou o seu pior momento. Porém, a fé nunca foi esquecida. Em uma primavera, a esperança floresceu. Eu comprei essa garrafa numa primavera. Ao caminhar em horas pela região, se depararam com vales ricos e férteis, tornando-se possível produzir as melhores uvas. Hoje, o povo vive momentos de glória, aprendendo que a fé não move somente montanhas, mas também abre passagens, mostrando uma estrada abençoada. Gente, olha essa mensagem. Então, era uma mensagem assim, pra que eu tivesse fé no caminho, que eu ia ser guiada pra um caminho de prosperidade, porque a fé não move somente montanhas, mas ela também abre passagens pra uma estrada abençoada. Então, gente, eu achei tão lindo, eu fiquei tão chocada, porque tinha bastante a ver com o que eu estava questionando. Então, era uma mensagem clara. E a garrafa tem me chamado tanta atenção. Enfim. Então, gente, sincronicidade é isso, tá? Então, assim, as incríveis coincidências que envolvem algo, tá? Então, depois eu vou fazer um outro vídeo com exemplos de sincronicidade, que já aconteceram comigo, que aconteceram com pessoas próximas a mim. E aí vocês vão entender um pouco a importância de você estar presente, estar aqui, estar no agora, pra que você preste atenção nessas sincronicidades. Porque o universo, ele vai tanto te respondendo as suas perguntas, como te guiando. E se você não está atento às sincronicidades, aquela oportunidade passa na sua frente, e você ainda está aqui, ou pensando no passado, ou ansioso com o futuro, né? Então, é importante prestar atenção na sincronicidade. Gente, desculpa, o vídeo ficou longo, mas eu acho que eu resumi tudo aqui, a parte dos números, sincronicidade com os números, no despertar de consciência, e também as sincronicidades de mensagens que vêm por terceiros, que é uma comunicação clara do universo, do seu eu superior, da sua força inteira divina, de Deus conosco, tá? Então, é isso, gente. Bons estudos e bom despertar da consciência pra todos nós. Beijo!